A DMGT gravar tudo direto ao ponto. Pessoal, eu tô fazendo aqui um trabalho aqui numa área 360 grau em volta da casa toda e a gente vai fazer aqui o assentamento do piso e a gente tá aqui tirando o esquadro, o alinhamento do piso pra fazer a fiada inteira do piso, dar a volta em volta dessa área toda e chegar aqui e bater a junta certa. Tinha uma com a outra e no esquadro. O parceiro Jurandir já tá aqui finalizando aqui de assentar aqui as últimas peças pra fazer encontrar aqui a junta. E eu vou mostrar pra vocês, ó. A gente usou essa parede aqui, ó. Essa parede lateral a gente usou era com uma parede mestre pra gente sair essa primeira fiada, tá vendo, ó. A gente pegou essa primeira fiada aqui, ó. E a gente usando essa parede com uma parede mestre, igual eu falei pra vocês, aí a gente veio gargando ela com o espaçador. No caso aqui, ó. No caso aqui, ó. O fabricante, ele recomendou o espaçador de junta mínima de 2mm. Aí olha pra você ver, a gente tá usando aqui o espaçador de 2mm. Aí a gente foi colocando aqui essa primeira fiada seguindo a linha, seguindo a linha e esquadro da parede e uma observação, sem colar as peças. Essas peças, ela não tá colada. A gente só foi colocando o espaçador e gargando uma na outra sem colar. Que se você for colando elas, quando você encontrar do outro lado, pode dar errado. Ela pode ou passar da junta lá ou pode abrir. Ou ela pode fechar ou pode abrir, entendeu? Aí a dica é o seguinte, você tem que achar a esquadro primeiro com a fiada de piso aí, seguindo o esquadro. Tipo, colocando os espaçador, igual a gente tá fazendo aqui, ó. No caso ali, tem uma coluna, não deu pra pôr a peça inteira. A gente aproveitou uns pedaços e colocou aqui, ó, só pra puxar o alinhamento, tá vendo, ó. Olha lá pra você ver, ó. Puxando o alinhamento e a gente segue aqui, ó. Levando essa fiada inteira de fora a fora. Porque no nosso esquadro a gente achou, deu um cortezinho aqui na parede e deu um cortezinho nessa parede também, ó. Entendeu? Então você tem que achar o esquadro usando a fiada inteira. Aí, ó, vou ir mostrando pra você ver, tá vendo? Aí, ó, observação, sempre aqui nas colunas, a gente colocou uns pedaços que tinha aí, já, que foi quebrado. Então é uma caixa que quebrou e aí a gente usou os pedaços aqui, ó. Só pra poder fazer aqui o alinhamento, tá vendo, ó. Dá só uma olhada aí, ó. E nós vamos aqui dando a volta, seguindo o alinhamento, gargando com o espaçador, com a junta de 2mm, sem colar. Mais uma vez lembrando, essas peças não tá colada ainda com argamassa. A gente só vai começar a colar as peças aqui, depois que a gente finalizar. Aí a gente finalizando aqui o esquadro, aí a gente vai começar a colar elas. Aqui no caso, ó, o parceiro... Aí, ó, o parceiro Jurandir, que tá aqui desenrolando esse trabalho comigo aqui. Eu já tô aqui no ramo da construção civil há mais de 30 anos trabalhando. O Jurandir começou há pouco tempo, e aí eu tô passando aqui os meus conhecimentos, minhas dicas pra ele. E o Jurandir tá ficando muito bom nessa área aí, viu? Olha pra você ver. Aí agora aqui, ó, ele vai colocar a última peça aqui. Aí a gente vai ver aqui, ó, como que vai bater certinho. Vai lá, Jurandir. Coloca aí pra gente ver como vai ficar. Tá vendo? A última peça, pra poder fechar aqui certinho, ó. Batendo a junta de 2mm. Dá só uma olhada aí, tá vendo? Olha aí. O parceiro Jurandir aqui é todo cuidadoso, tá vendo? Colocando aqui os espaçadores de 2mm. Aí ele vai ajustar pra cá. Aí ele vai colocar na junta de lá também, mais 2mm, pra fechar, tá vendo, ó. Ó, bateu certinho. Lembrando que ela já tá batendo certo aqui, porque a gente achou o esquadro certinho, e a gente veio dando a volta. Aí, ó, nesse caso aqui, a gente já achou o esquadro da casa aqui, do revestimento. Essa fiada de cerâmica aqui, ó, igual você acompanhou aí, ela deu a volta, em volta da área todinha, e veio virando, virando, e chegou aqui e bateu a junta. Aí, agora é o seguinte, a partir daqui, essa fiada de piso aqui, ó, que você tá vendo, ela é a nossa linha mestre. Ela não vai sair daí, enquanto a gente não colar as outras. O que acontece? A gente vai colar agora, onde tá sem cerâmica, aqui vai ter recortezinho, tem que tirar um pedacinho da cerâmica. Aí, a gente vai colar primeiro aí, ó, colando essa parte aí. Aqui, ó, pra você ver, ó. A gente vai colar. Vamos fazer o recorte e colar primeiro, onde tá sem esse piso aí, que o piso agora, nós não podemos mexer nele, que ela é a linha mestre, ó. Tá vendo? A gente vai colar todas elas primeiro, em volta todo. Depois que a gente colar com a argamassa, em observação, o fabricante desse piso recomenda colagem dupla. A gente tem que passar a argamassa no chão, no contrapiso, e passar a argamassa no verso da cerâmica, certo? Aí, ó, pra você ver, a gente vai tá fazendo esse trabalho aqui primeiro, sem mexer nessa linha mestre. Essa fiada de piso é a linha mestre da gente agora, que a gente já achou a esquadra, a gente não pode mexer nela, tá vendo? Aí, ó. Aí, depois que a gente colar todas essas aqui, ó, olha pra você ver, colando todas essas, aí a gente vai colar essa fiada que a gente colocou gargando com o espaçador, conjunto de dois milímetros, pra gente tá finalizando aqui o trabalho. Então, essa é uma maneira aí de você achar o esquadro do piso, pra ela tá colocando o piso numa área 360 graus. Quando você coloca piso numa área que ela é em U, por exemplo, aí você sai do esquadro aqui da frente, aí o lado de lá ele vai, aí tem um final lá, do outro lado da parede, você mata lá o corte. Aí você sai aqui, ó, aí você vai pra ali, aí você mata lá também. Mas nesse caso, não é assim, é diferente. Como tem que dar uma volta, 360 graus, aí você tem que bater a junta, né? Certinho. Aí você só pode colar depois que achar esse esquadro, igual a gente achou aqui. Se você puxar o esquadro aqui e já for colando ela com argamassa, aí você vai colando, colando, você vai dar a volta. Quando você chegar aqui, pode acontecer dela fechar, ela ultrapassar pra cima da outra aqui, ou ela pode abrir, ficando um espaço, e você vai ter que colocar pedaço, e aí não vai ficar bonito, né? Então é isso aí. Essa foi a dica aí, pra você tá colocando um piso aí, assentando um piso cerâmico, ou porcelanato, numa área 360 graus. Se você gostou aí da dica, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, assim nos motiva a cada vez mais a postar os conteúdos pra você. Muito obrigado, e até o próximo vídeo.